Música Sebastião Bernardes, Grande Otelo, 1915-1993. Grande Otelo foi um dos maiores atores e comediantes da história. Em 1932, entrou para a companhia teatral Jardel de Arcolis. Em 1935, atuou no musical Goal, onde recebeu o nome artístico que o consagraria como Grande Otelo. Ainda em 1935, estreou no cinema com o filme Noites Cariocas, ao lado de Oscarito, uma das duplas cômicas mais famosas e queridas do cinema brasileiro, estrelando um total de 13 filmes. Em 1943, atuou em Moleque Tião, filme com enredo inspirado em sua própria história. Em 1969, foi protagonista do filme Maco Naíma, pelo qual ganhou vários prêmios como melhor ator. Em 1993, teve um infarto fulminante quando chegou na França para receber uma homenagem no 15º Festival dos Três Continentes. Grande Otelo atuou em mais de 100 filmes entre chanchadas, musicais e dramas. Isso não é nem metade da sua trajetória. Então não deixe de pesquisar mais sobre os nossos grandes artistas brasileiros. Música 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 Música